A partir de agora, isso nunca mais vai acontecer, porque eu e você vamos aprender como cuidar de verdade de uma orquídea. E eu estou no melhor lugar para falar desse assunto, o orquidário, que tem aproximadamente 3.500 flores de 70 espécies diferentes. O Paulo, que é o doutor orquídea, vai contar tudo para a gente. Bora! E vamos às dicas agora então. Paulo, tem que regar a orquídea todo dia? Então, varia muito o substrato que ela vem, a região que a planta está, onde está. Se vier com musgo. No musgo, se for em apartamento, 7 dias. Se for em casa, teria que deixar essa planta em lugar coberto, porque se tu deixar no tempo assim, ela vai apodrecer a raiz e vai morrer. Se for com casca de macadâmia? Um dia e meio, um dia e meio. Na casca do pinus, 3 dias. Se for ficar fora uma semana de casa, tem que botar alguém para molhar. Ou leva junto? Ou leva junto? Não, não precisa não. Mas tem técnicas que a gente usa o tapetinho de poliuretano, que é usado em bonsai, aquele verdinho, água. E aí você corta ele, bota suas plantas em cima e molha o chão da tua casa. Vamos para o assunto vaso? Vamos lá. Tem muita dúvida, né? Pode vaso de plástico, tem que ser vaso de cerâmica. Para quem mora em apartamento, o plástico é muito bom. Para quem mora em casa, é um veneno. A não ser que você encha ele de buraco, como o orquidário faz. Para entrar oxigênio, porque senão vai criar uma quantidade de fungo maior. Pode colocar a orquídea no sol? Não pode. Se deixar muito tempo, a orquídea morre. Então, gente, a categoria orquídea, o que é de sol, precisa pegar pelo menos 50% de claridade. Então, uma tela com sombrite e a gente corta 50% da luz. Isso para quem mora em casa. Quem mora em apartamento vai ter que tomar o cuidado de botar no lugar claro. É verdade que orquídea não pode ficar perto de orquídea? O ideal, gente, é um passo, um palmo ou 25 centímetros. O palmo é muito grande, 25 centímetros de distância. Por quê? Se essa planta estiver doente e você jogar água nela e espirrar para essa, automaticamente passa a doença para essa. Quais são os sinais de que a planta está doente? Olha, gente, isso aqui, está mostrando que está secando, não é a folha verde velha, é que a raiz está apodrecendo. Então, tem que trocar de substrato, senão ela vai à morte. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Dicas preciosas. Eu, inclusive, já vou mudar vários hábitos em casa na hora de cuidar da mercurio. Eu que agradeço a vocês por poder ajudar vocês nessa parte. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.